Música Vida espiritual nian. Vida espiritual nian. em nosso aniversário de existência e hoje em dia. A atividade do Programa de Criado e Arqueodiceia, que é a festa de 80 anos, se acumulou o tema centralizado para Maria e Cristo e José Maria e Cristo. Eu quero agradecer a todos e a refletir a todos e a refletir a todos com a Mórdice, que é a graça de Mórdice, que é gratuito e simbora. Eu quero agradecer a Mórdice, que é a esperança e o mistério. Mórdice é a consciência e a consciência e a consciência e a consciência que é o Mórdice e o mistério. Mesmos felizes, 許 que é alegria, com alegria e a atividade. Não há muita esperança a México, sofrimento e tristeza e dificuldades de limpar a sua voz. Eu falo que essa é a esperança é ter a Guideó's delitos. No ano, você deve desenvolver enquanto Дching e Deus如 Church. Mas isso é livre para a realidade que o misterio morreu. E alegria e contente no seu trabalho. Triste, sofrimento, dificuldades e obstáculos. A mesma experiência morreu sempre. E alegria, sofrimento, dificuldades e dificuldades. E agradeço a todos os nossos pecados. E agradeço a todos os nossos pecados. E agradeço a todos os nossos pecados. Sofrimento é pra sempre, e crescer esse trabalho tresantino gitu. E correspondência de obstáculos e demais. Que recorregue uma experiência que nós somos, e sempre creia descanso para obter mutação. Porque travesse o limite. Ao afirmar, para o nicho tem construção a todos nossos pecados. E os nossos filhos têm assumido e o senhor, Tamba sedama limitação idane mosuka ema simu, atu ema reconhece katak ema morris la livre osi sala. Sala halo ema morris espreensa limitação nyalaran, sala mos halo ema morris dog osi maromak. Sala lori ema banakukunyalaran, sala halo ema sai dog liutan osi maromak tamba pecado idaneia hahalog. Mãe be limitação humana nebemak ita simu, ou se pecado nebemak ita halo, lau sai razão forte idanebemak mai ita ema cristão seira, as dificulta idane batou ema romak ka a dificulta idane batou e a perfecção da vida nebemak ema simu ou se maromak. Sala ka pecado nebemak ita halo idane mosu tamba ema desobedência. Ka ema larona maromak nea manamendo seira, ka ema la cumpri saidamak maromak husu ba ema fierna en seira. Tamba desobedência idanei relação intimação entre ema homaromak nebemak deste mundo de ne kriya diak sainak sobu saidog. Ia barera nebemak metintepteves, barera idanebemak hadok ema osi maromak tamba sala idane. Maibem, sala idanei, la halo idanei, la halo idanei, la halo idanei, morisei na kukunyalaran ka halo idane dok hosi maromak banafatin. Maromak sempre foi oportunidade, unemos, maromak sempre foi possibilidade ba ema fierna en seira, ato bele hamosuka, ato bele kriya filafali relação intima com maromak. Sabe, ato ema bele surumoto ha maromak ou ema bele saifali maromak niuam, ou bele simpali graça santidade nemak, ema tenke konverte nenean, ka ema tenke hakribi minea salam seda otu. Etapa idanei itahanaran etapa transformação. Tamba nemak ato bele mori siha graça santidade maromak niyan, ema tenke tama e expreencia transformação. Liuzi transformação moris idanei emak, ema hakribi ema nenea salam seda otu, ema arrepende ema nenea pecado ka hahalok mal seda ne otu, udi fila ba dalan maromak niyan. Maromak haraik oportunidade ka graça konversaun ka konvertean niyan ba ema hotoutu. Agora depende ba ema, o insamak ema ehe disponibilidade ahtu transforma nenean, ka disponibilidade ahtu transforma udi fila ba maromak, atu nu ne mele hetan graça santidade niyan nebe emak maromak promete hela ba ema salam seda nebe emak hakribi nenea salam. Santa Rua nebe ema ointeteme, Santa Teresina do Menino de Jesus, no Santa Teresa Avila, sai figura firna i da nebe emak exemplar ba ita atu banatituir, atu nu ne ite beleetan graça santidade i eita ni apregnação da vida. Santa Teresa Avila, ni hatudu ma ita oinsa transforma sa da vida i da nebe emak radical ba ema ro amak, kata ema tenggi hakribi ema ehe salam seda oto no loke nenean badit maromak, ho sim maromak hela iha nenean. O hanesan Santa Teresina do Menino de Jesus, nebe ema deem katak, hau niha poka saun makdomin, katak moris hanesan domini dan nebe ema sima gratuita ho sim maromak. Taman ema Santa Teresina dia deem katak, la iha razaun ema to agradece maromak, la iha razaun ita atu hadomi maromak liu sa sanho totu. Taman ema Santa Teresina amos dalabara kompara nenean, niha hanesan ma hoen idanebemak ha modka monu nenean ba iha ben ali hunita. Atu nene we matan idanene transforma nia ma hoen en la saemahoe ma hoen, ma ebe saibé idanebemak, bela asul in graça ba ema hotu. Teresina atu hadudukadak niha moris la folin, niha moris bitlaik kompara ho maromak niha domini, nebe emak maromak hraik baniya, ou nebe emak niha simu ho sim maromak. Taman eme belundobensira mag hau hadomi kristu. Nudar ema katolika, ou nudar ema kristau, ita idaneidak iha obriga saun atu hosik maromak bela presente ihetine fuan, atu hosik maromak bela hela ihetine fuan. Ita fofati ba maromak ahtu hetane itinean iha nebamak maromak foen transforma ita. Maromak la konta itanea salan sida hotu, maromak nunka mais hare itanea salan ene botka kik, ma ebe maromak hariliu ba itanea posibilidade ka oportunidade nubema ita foba maromak atu transforma ema niha an. Ema ototo etan graza nebe hanesan. Hanesadala barak santo Agustinu, iha niena reflexao niena libro confesiones, nia sempre repete fila fila, katak la iha ema santo idanebemak la mori so esperiencia pasadu nian. Ngunemos la iha ema salanain idanebemak la iha futuro ba niya. Atudehan katak sempre iha posibilidade ba ema, sempre iha oportunidade ba ema fiarnain sira. Agora depende ba hau niyaan, depende ba imi niyaan, depende ba itahututu niyaan. Oinsamak hau bele fo tempu ba maromak, atu maromak idanebele transforma hau iha wne esperiencia da vidanean. Belum doben sira mag hau hadomi hei kristu. Agradece ba moris, atu hatudu katak ita nudar kriya saun maromak neidanebemak, bortliu o santu liu kriya saun sira hotoutu. Ita fila fali ba iha kriya saun dahulu k mundo deninean. Oinsamak maromak kriya ema, uze kriya saun dira kriya saun sira hotoutu. oportunidade para uma sala de ensino de arrepender. Em vez de se arrepender, você transforma a ensino de uma sala de ensino, e você transforma a ensino de uma fila para a Marroa. Marroa é uma figura de santo na Santa Síria. A figura de Deus é uma exemplo, Exemplar a nossa experiência de amor é a Nossa Senhora Virgem Maria Jesus. Nós temos que agradecer a nós. Nós temos a simplicidade. Nós temos a humildade. Nós temos a obedeção para nós. Nós temos a privilégio. Nós temos que agradecer a nós. Nós temos que agradecer a nós. Nós temos que agradecer a nós. A nossa senhora nos ehlita, A nossa senhora das figuras. Nós temos que agradecer a nós. Mas nós nos podemos agradecer a nós. Nós temos que ser feliz em relação ao Espíritu que Renato. Nós temos que ser feliz ao Espíritu no seущ würden. Somos hoje. Mas eles nos acompanham. Adel01 pvt Maybeiche De tempo na nossa senhora. Então, nós temos dificuldades em transformar nosso apoio. Eles estão sendo usados no tempo, eles estão sendo o fato do nosso atingamento. Eles nos ajudam para nossa ervação de egoísmo, nos transformar em ser. Então, nós temos os primeiros atingamentos no tempo. para que vocês possam fazer isso. Então, eu convido vocês com reflexão de vocês, para que vocês possam arrepender, e que vocês possam consertar que vocês possam limitação, e que vocês possam fraqueza. Eu sempre agradeço a vocês, e vocês possam se sentir bem amores e a graça e a santidade. Eu prometo que vocês possam fazer isso. Eu prometo que vocês possam fazer isso.